Meus amigos, se vocês acham que a Toyota é só uma marca de carros japonesa que compete nos níveis dos médios ali, é porque vocês não conhecem a Lexus. Essa daqui é a marca de luxo da Toyota e esse modelo aqui, o RX 450h, é o carro mais caro da marca aqui no mercado brasileiro. Pois é, mas mais caro nem sempre representa também o melhor. Ah, a Toyota é bom, maravilhoso. Será que o RX 450h Plus, que agora ele é híbrido plug-in, é realmente o melhor Lexus no Brasil? Será que ele realmente vale o que pede? Será que é bom de andar na cidade e na estrada? Tudo isso e muito mais neste vídeo que começa neste exato momento. Como assim, Felipe? Tu, toyoteiro, que gosta tanto da marca Lexus, já gravei inclusive outros vídeos do X e do NX, questionando se o carro mais caro deles é realmente o melhor. Meus amigos, vamos lá. Sim, sou toyoteiro, sim, sou apaixonado pela marca. Obviamente, amo a Lexus por ser uma marca muito melhor em relação aos produtos da Toyota no Brasil e até mesmo no mundo, mas eu sou sincero como eu sempre fui, né? E este carro aqui, apesar de ser o mais caro, no meu ponto de vista tem pontos que poderiam e deveriam melhorar. Obviamente eu vou mostrar isso para vocês. Mesmo assim, já vou começar falando claramente para vocês. Amei esse carro, é óbvio que eu amei ele, mas não achei que ele é perfeito. Primeiro momento, olhei e pensei assim, ah, o estado da arte da Lexus, muito bom, muito bom mesmo, mas nem tudo é perfeito. Vamos começar falando das coisas boas? Bom, para quem quer entender um pouquinho melhor a história da Lexus, eu recomendo assistir o vídeo do Lexus NX 350H que nós gravamos esses dias, pouco tempo atrás. Está aqui embaixo na descrição deste vídeo, vai assistir depois deste aqui, tá? Primeiro assiste esse e depois vai entender a história da marca. Mas eu vou te resumir, a Lexus é a marca de luxo da Toyota, por quê? Nos anos 80 eles precisavam entrar no mercado americano e eles mandaram uma equipe de engenheiros, designers, para morar lá nos Estados Unidos, para entender a cultura norte-americana e aí desenvolver carros pensando no que os americanos queriam comprar. A Lexus foi a pioneira do Japão a fazer isso, tanto que depois veio outras marcas como a Acura, da Honda, a Infiniti da Nissan e por aí vai. Então, espere encontrar realmente um carro de luxo aqui, um carro para competir diretamente com o Mercedes, BMW, Audi, talvez até Porsche. Porém, tem uma grande vantagem e isso é assim ó, disparada vantagem da Lexus em relação a todas essas outras marcas que eu citei. Confiabilidade. Gente, isso aqui é um Toyota. É um Toyota melhorado. Assim como a Toyota, não quebra. E não quebra mesmo. Não é brincadeira. Tem um, inclusive, amigo meu, Dr. Jorge, que ele tem Lexus há muitos anos e ele me perguntou outro dia, Felipe, que carro que eu troco? Eu digo, por outro Lexus. Mas, cara, fica mais um tempo com o teu e depois compra outro, porque se tu comprar qualquer outra marca de status, tu vai gastar com manutenção. Esse daqui tem cinco anos de garantia, o que já é bem mais do que os seus concorrentes. Normalmente, essas marcas de luxo aí dão dois anos de garantia no máximo, oito anos de garantia no sistema híbrido, bateria e outros componentes. E vou ser sincero com vocês, tu provavelmente não vai precisar usar essa garantia. Além disso, esse é um diferencial desse modelo aqui, ele também vem com cinco anos de assistência remota. Ou seja, se por um acaso der algum problema, tem cinco anos free. Quem é que vai usar isso? Provavelmente ninguém. Agora, vocês vão me perguntar o seguinte, né? É uma marca que vende aí em torno de mil carros no ano. Ano passado vendeu 863, se eu não me engano, este ano ela pretende passar dos 1.100. E eu acho que passa, tá? E tem apenas 10 concessionárias no Brasil. Como que eu vou fazer a manutenção? Vai ter peça para esse carro aqui? Sim. Tem peças, sim. E uma das coisas que eu acho mais legais na Lexus é que são 300 concessionárias disponíveis para fazer a manutenção do teu carro. Como assim, Felipe? Tu não falou em 10? Falei em 10 Lexus. Porém, tu pode levar em qualquer concessionária da Toyota e tu vai ter o mesmo atendimento que vocês já sabem que é um dos melhores do mundo. Lexus faz manutenção na rede Toyota. E isto é um gigantesco diferencial. É uma das maiores redes de concessionárias do Brasil. Agora, se tu quer ir na melhor concessionária do Brasil, vai ali na Lexus Car House, na Sertório, uma das 10 do Brasil, uma concessionária modelo com o melhor atendimento garantido, mas é garantido mesmo. Fora a oficina deles, né? Que é realmente top. Nem mistura muito ali com a oficina da Toyota, mas mesmo assim, vou dizer para vocês, é uma das mais antigas da marca no Brasil e por isso é uma das referências. Se tornou referência, inclusive, para outras marcas da Toyota que começaram bem depois da Car House. Mas deixa eu te explicar outra coisa que é muito importante. Vamos entender a linha da Lexus no Brasil. Afinal de contas, são quatro modelos de carrocerias diferentes e que causam uma certa confusão na cabeça de quem não está habituado a encontrar os modelos deles por aqui. E S300H, a versão sedã, aquele que era baseado no Camry, ainda é baseado no Camry, tem mais luxo, mais conforto, mais tecnologia do que o seu irmão da Toyota. Vocês sabem, minha paixão pessoal. Depois, vem as versões SUV. Começamos no X, que é o pequenininho, o compacto efetivamente. O NX, que é o médio aqui no Brasil. E o RX, considerado o SUV grande. Porém, vocês lembram que eu falei que Lexus é uma marca que foi desenvolvida para o mercado americano? E é claro que um carro deste tamanho aqui, apesar de ter seus 4,89m de comprimento, lá fora é considerado pequeno. Eles são todos exagerados, né? E eles têm carros maiores à venda nos Estados Unidos. Tem o TX e o LX. O TX hoje é a versão 7 lugares do RX, né? Foi modificado e tal. Mas basicamente é o seguinte, são baseados em plataformas maiores, plataformas diferentes, e que não estão à venda por aqui. Talvez um dia, quem sabe, se houver essa necessidade. O fato é que esse carro aqui não é barato, custa 610 mil reais. E este talvez seja um ponto que muitas pessoas ficam se questionando, mas vale todo este investimento? Pô, com este valor eu compro a BMW, a Audi, a Mercedes e tal, e ela vai te dar realmente mais status. A grande diferença da Lexus é que, para muitas pessoas, o status não é tão importante assim. Para muitas pessoas, passar um pouco, não vou dizer desapercebido, porque não tem como, né? Olha o design desse carro. Isso aqui chama atenção em qualquer lugar que tu vai. Mas, passar com um pouco menos, sendo um pouco mais discreto, é importante, até mesmo porque tem pessoas que não querem ser assaltadas, sequestradas e outras coisas do tipo. E eu acho que nesse ponto, a Lexus se encaixa muito bem. Mas vamos lá, vamos aos aspectos de tecnologia, que é o ponto que mais me agrada. Na linha RX hoje, nós temos duas variações. RX 500H, que é a mais esportiva, vem com uma grade diferente aqui na frente. E essa daqui, a versão híbrida plug-in, vem com faróis full LED, com acendimento automático e a comutação automática do farol alto. Não, quer dizer, não é bem a comutação automática. Ele tem um sistema que também está presente na linha NX e, claro, no RX 500, que é um farol inteligente. Ele apaga certos pontos do facho para evitar o ofuscamento de quem está na tua frente aqui, sendo tanto no sentido contrário, quanto no mesmo sentido de rodagem do carro. Isso ele consegue através dos três projetores de LED e que, claro, é tudo em LED aqui na frente, né? Pisca, DRL e tudo mais. Tem também os faróis de neblina e uma função um pouco diferente. Um corner light, mas é um corner light mesmo. É uma luz adicional aqui na lateral, que quando tu vira o volante em baixas velocidades, ele acende para que ilumine melhor aquela parte para onde tu vai virar, dando uma visibilidade ainda maior para o motorista. É um carro extremamente seguro, mas é extremamente seguro mesmo. Vem com todas as tecnologias e mais um pouco de segurança que tu pode imaginar. Vem com ACC, vem com frenagem autônoma, vem com alerta de mudança involuntária de faixa, vem com centralização de faixa, vem com alerta de ponto cego, vem com alerta de tráfego cruzado traseiro, tráfego cruzado dianteiro. Mas eu preciso te mostrar um sistema que é fantástico. É o sistema de manobra. Para esse teste, eu vou engatar o D e agora vou pedir para o Gustavo se aproximar lá. Vem, Gustavo! Aproxima aí das câmeras aqui. Olha só que legal, gente. Está vendo esses pontinhos amarelos? É os sensores, a câmera, na verdade, detectando exatamente aonde o Gustavo está passando. Olha lá, vai ele de novo. E ele está detectando aqui. Inclusive, ele está mais perto, ficou bem vermelho. Gustavo, vai atrás agora. Eu vou engatar a ré. E olha só, quando eu passo aqui por trás, ele começa a detectar, inclusive, nas laterais. E lá atrás de novo. Gente, essa tecnologia é tão legal, tão legal, que isso aqui não é sensor. Isso aqui é feito em conjunto do sensor, mas principalmente das câmeras. A câmera enxerga. Por que eu digo que é melhor? Porque o sensor, muitas vezes, ele não enxerga tudo o que está passando aqui. Outra coisa importante. Passou um carro agora, e ele já me alertou que estava um carro passando aqui, enquanto eu estava dando a ré. Isso é legal, gente. Mesmo eu estando com a ré ligada, ele está marcando aqui na frente os sensores. Gente, isso é muito legal, mas muito legal mesmo, porque quando você está manobrando o carro, às vezes o sensor não pega tudo o que tem na volta. Quando eu estava tirando esse carro da concessionária, tinha uns carros estacionados. E no momento que eu estava passando do lado deles, ele já começou a me alertar. E dizendo assim, ó Felipe, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. E eu me aproximava do carro, e ele freava o carro sozinho. Sim, ele freava o carro para evitar um acidente lateral, sendo que quem estava enxergando não eram os sensores, era a câmera aqui embaixo deste espelho. Esta câmera estava vendo que tinha um carro próximo e não deixou eu bater. E eu achei muito legal isso. E além das câmeras 360 graus que vocês viram, ele também tem espelhos fotocrômicos. Fotocrômicos, sim, não é só o espelho do meio ali, é o espelho do lado de fora que ele escurece para melhorar o conforto visual do motorista durante a noite. Fora aqui, o espelho central tem uma câmera que serve também para aqueles momentos em que você está com o carro cheio de gente atrás e você não consegue enxergar por causa das cabeças. Esta câmera que está posicionada aqui em cima, ela te ajuda a melhorar bastante a visualização. Ah Felipe, esse carro não tem limpador de para-brisa traseiro. Tem. Tem e posicionado de uma forma espetacularmente inteligente. Está aqui em cima, olha aí escondidinho. Está vendo? Não está vendo, não é Gustavo? Não. Tu não está vendo, mas ele está lá. Ele está lá. E ele é um limpador que funciona muito bem. Diferente, por exemplo, de outros carros como o Volvo C40, que acredita que o ar que vai passar aqui vai limpar o vidro traseiro. A gente sabe que nem sempre limpa. Esse daqui tem aquilo que a gente sempre pediu. E mantém o design da traseira sem aquele limpador que pode deixar tudo mais fim. Sensor de estacionamento na frente, atrás, tudo isso ele tem. Tem também o sensorzinho aqui embaixo para a abertura do porta-malas. Passou o pezinho, ele vai abrir. E o porta-malas é um ponto polêmico, bem polêmico. São 612 litros de capacidade. Porém, esses 612 litros não é com este carinha que vem junto. É, meus amigos, eu reclamo quando não vem o estepe. E reclamo quando vem o estepe temporário. Esse aqui é o estepe temporário. Mas eu prefiro que venha o estepe temporário. Como esse carro, ele agora tem uma bateria colocada aqui atrás. Ou melhor, embaixo, no meio do assoalho, tá? Mas aqui atrás tem todo o sistema de motorização, que eu já explico para vocês também. Mas enfim, não tinha mais espaço para colocar muitas coisas aqui. Eles resolveram colocar um estepe temporário para facilitar, caso tu fure o pneu na estrada. E neste ponto, eu acho que, ó, tá certíssimo. Pensa comigo. Rasgou um pneu e tu tá numa estrada meio no ermo aí, onde não tem sinal de celular. Amigo, tu não vai conseguir chamar o guincho. Tu vai voltar como para casa? É melhor que tenha este estepe aqui. Só que, desta forma que ele foi colocado aqui, infelizmente, ele tira uma boa parte do espaço do porta-malas. É ruim? Bom, melhor ter do que não ter. Se tu acha que tu não precisa, tira ele, compra o kitzinho de reparo, aquele reparo rápido lá, junto com o compressorzinho de ar e guarda no porta-malas e seja feliz. Vai usar todos os 612 litros. Convemos, né, Felipe? Fica feio, né? Feio, mas eu acho que o pior não é nem o feio, é a praticidade. Eu fui viajar com este carro e eu coloquei as malas aqui. Coube. Coube. Mas, sinceramente, por tamanho que este porta-malas tem, eu poderia ter aproveitado muito melhor o espaço. E outros carros de luxo também tem isso, né? O Porsche Cayenne eu já mostrei também que também vem dessa mesma forma. É. Pois é. Mas, de novo, né? Melhor ter do que não ter. Não gostou? Tira. E aqui embaixo do estepe, a gente tem um espacinho que vem com um carregador portátil. Sim, ele vem com um carregador portátil, lento, para colocar em tomada residencial 220 volts. E ele vem também, e isso é legal, pelo menos nessas primeiras unidades, ele vem com o carregador Wallbox da WEG. Um dos melhores do mercado, com muitas proteções, muita tecnologia, já vem de graça neste pacotinho aqui. Bom, de graça não, né? Óbvio, tu pagou por isso. Vamos lá. Ah, como todo bom carro de luxo, ele tem alguns mimosinhos interessantes. Então, isso aqui não é de luxo, né? Mas é importante saber. Tem ganchinho, tomadinha 12 volts e a retração automática do banco. Olha só que legal. Vamos ver o outro aqui? Sim, meus amigos, se eu quiser aumentar o espaço do porta-malas para carregar uma geladeira, uma cama, ou seja lá o que for, eu não preciso nem me estressar muito. Ele é completamente automatizado. Bem legal, né? Bem legal mesmo. O que é isso aqui? Subwoofer aqui? Sim, subwoofer. Cara, eu ia falar sobre isso lá dentro, mas eu vou falar agora aqui fora. Esse carro, assim como outros da linha Lexus, tem um sistema de som da Mark Levinson. O que é Mark Levinson? Uma marca criada em 1972 nos Estados Unidos, em Connecticut. E hoje ela pertence ao grupo Harman. Um dos melhores fabricantes de som do mundo. Só que eu vou dizer para vocês que essa é a marca ultra premium da Harman. E eles desenvolvem, além de equipamentos sonoros para uso residencial, para uso profissional, de extrema qualidade, desenvolvem todos os sistemas de som da Lexus específico para cada carro. Aqui são 21 alto-falantes. 20 alto-falantes posicionados lá dentro por tudo, onde vocês podem imaginar, e mais esse subwoofer aqui. E claro, um amplificador high-end. Meus amigos, a qualidade de som desse carro é tão surreal, mas é tão surreal, que eu cheguei a quase ficar surdo de tão alto que é. E uma definição absurda que vai desde os baixos volumes até o mais extremo possível. Que coisa boa! Eu amei a qualidade sonora desse carro. Amei! Vamos lá! Sistema de abertura das portas é o mesmo do NX, ou seja, a maçaneta é fixa, ela tem um botãozinho aqui atrás para destravar eletricamente e para trancar aqui, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês o que eu quero, o que eu preciso falar, que é sobre a parte mecânica dele. Este carro, nesta versão, está equipado com motor 2.5, 4 cilindros, 16 válvulas, aspirado. Injeção direta e indireta, ou seja, tu não precisa te preocupar com a carbonização das válvulas de admissão ali. Ele tem variador de fase nos dois comandos, ele tem corrente de comando, ou seja, não precisa se preocupar também com troca de correia. E ele trabalha no ciclo Attingson. O que é isso? Resumindo, não é o ciclo Otto que tem na maioria dos carros que circulam no Brasil, no Brasil e no mundo. É um ciclo que ele tem a taxa de, o tempo de compressão um pouco menor do que o de expansão, da queima do combustível. Com isso, ele prioriza a eficiência, gasta menos combustível. Resumindo, o problema do ciclo Attingson é que ele perde um pouco de torque em baixas rotações. Então, o pico de torque deste carro está localizado em 3.700 RPM. E eu vou dizer para vocês, o motor sozinho, a combustão tem 187 cavalos. O torque dele, eu não me lembro, vou ter que pegar o caderno. Após olhar a minha colinha, 23,6 kgfm de torque. Pô, Felipe, é pouco para um carro que pesa mais de duas toneladas? É. Se tu fosse empurrar ele só com o motor a combustão, sim, seria pouco. Ele tem também um câmbio CVT aqui, que não tem marchas simuladas, ou seja, que faz sempre o melhor rendimento do motor para a tua necessidade. Se tu precisar acelerar, precisar de mais força, ele vai subir mais o giro. Se não, ele vai tentar trabalhar com uma rotação mais baixa para economizar combustível. Mas o grande segredo da Lexus está no sistema híbrido. Afinal de contas, o RX foi o primeiro SUV ou crossover de luxo a usar um motor a combustão mais motores elétricos. Isso lá em 2005. Obviamente, a tecnologia veio evoluindo. A Toyota é ainda uma referência em carros híbridos. Começou com o Prius lá no final dos anos 90. E até hoje tem Prius rodando por tudo. Claro que aqui também tem uma tecnologia que é muito interessante, mas muito interessante mesmo. Equipado com um motor dianteiro de 182 cavalos elétrico e mais um motor traseiro de 54 cavalos elétrico, esse carro se torna AWD. Porque o motor a combustão, ele está ligado só ao sistema de transmissão dianteiro. Só que ele é extremamente inteligente ao ponto de trabalhar só quando efetivamente precisa. Ele pode carregar a bateria, ele pode tracionar as rodas dianteira, ele pode ajudar junto na tração dianteira com o motor elétrico que vai puxar a energia da bateria. Enfim, ele faz o que o carro precisa dependendo da condição que o motorista está exigindo. Claro, entregando sempre o máximo de potência e o menor consumo possível. Falando em consumo, nós estamos falando aqui de 13,9 km por litro na cidade e 12,4 na estrada. Meus amigos, esses são os números do Inmetro. Eu, sinceramente, posso te provar que não é isso que ele faz. Ele faz bem mais do que isso. Vou mostrar para vocês, já fiz a viagem e já vou adiantar aqui. Fez mais de 17 km por litro na estrada, subindo a serra, subindo e descendo, tá? Então, é um número muito, muito, muito bom. E olha, eu estava com a bateria descarregada. Até para testar um negócio que vocês vão ver, que é, quando ela está descarregada, será que o carro fica sem força? Porque, combinados essas potências do motor a combustão com o motor elétrico, ou melhor, do motor a combustão com os motores elétricos, esse carro tem 308 cavalos. Ou seja, tem muita potência. Mas, a gente já viu que em outros carros híbridos, quando acaba a bateria, ele pode ficar fraco. Será que ele aguenta? Vou te mostrar isso no test drive. A bateria está colocada sob o assoalho. É uma bateria de 18,1 kWh de potência. E uma coisa muito interessante, poucas pessoas sabem disso. A Toyota, por ser pioneira nos sistemas híbridos, ela utiliza em muitos dos seus carros a bateria de níquel, metal e hidreto. Ou seja, é uma bateria de tecnologia, digamos, mais antiga. Bateria mais pesada, mas que aguenta muito bem no Prius, aguenta muito bem em outros carros, até mesmo na linha da Lexus, no UX e NX. Até mesmo a RX 500, se eu não me engano, utiliza esse tipo de tecnologia. O RX 450H Plus, ele utiliza uma bateria de lítio-ion. Ou seja, é uma bateria bem mais moderna, mais compacta e que aguenta muito mais ciclos. Tá, Felipe, e aonde eu carrego? Bom, do lado de lá, eu boto a gasolina. Ele é só gasolina, viu? Não é flex. E, deste lado, tu pode carregar ele na sua casa, com aquele carregador portátil ou no seu wallbox, através do plugue tipo 2. Potência de carregamento dele, 6,6 kW. Ou seja, se tu usar o carregador wallbox de 7 kW, aquele que vem junto com o veículo, vai levar em torno de 2 horas e 45 minutos para carregar 100% da bateria. Claro que esse valor pode mudar, inclusive, se tu usar o portátil. Ele vai ser um pouco mais lento. Não vejo isso como um grande problema, afinal de contas, a gente carrega mais esse carro quando está de noite, né? Então, se tu tiver uma tomada para carregar na tua casa, sem problema nenhum. Se tu conseguir instalar o wallbox, melhor ainda. Vai chegar de noite, espeta aqui e depois, no outro dia, tu consegue rodar a segundo e metro, 56 km. Outro ponto importante. Vou te provar que ele roda mais do que isso. É, eu saí da concessionária com a bateria cheia e nós rodamos mais de 60 km com ela. E depois que acabou, de novo, ficamos só na gasolina, sem problema nenhum. Pô, Felipe, mas é só coisa boa nesse carro? Não, eu preciso te mostrar um negócio agora que não me agradou tanto. Lembra do NX que eu falei que ele tem vidros com proteção ultravioleta e tudo mais? Esse carro aqui também tem. Este vidro tem, este vidro tem, este vidro tem, este vidro aqui tem. Agora, este vidro aqui não tem. Este vidro não tem. Inclusive, a tonalidade dos vidros muda. Esse aqui é bem mais amarronzado do que os vidros laterais do motorista e do passageiro. O que isso significa? Significa que quando eu fui viajar, não tinha passado o protetor solar no braço e realmente me incomodou. E eu achei que tinha. Depois é que eu fui ver aqui, analisando. Ele tem UVS aqui, aqui e este aqui não tem. Bom, tu resolve isso facilmente colocando uma película do tipo cerâmica, né? Aonde? Coloca lá no TUI, meus amigos. Lá no TUI. Foi o cara que lavou este carro. Foi o cara que deixou lindão assim para a gravação. E oferece a melhor película de Porto Alegre e região. É garantido. Não esquece, tem desconto para ti que é inscrito no canal. E antes de eu mostrar outra coisa que eu não gostei tanto assim, vamos falar de algumas coisas importantes. Aqui em cima tem a manta acústica. Não tem as molas pneumáticas ali, né? Para fazer a abertura do capô. Então, não tem aquela varetinha. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nesse carro, o isolamento acústico dele. Não é só essa manta aqui, que eu até acho que nem faz tanta diferença, tá? Mas olha aqui a quantidade de isolamentos que ele tem. Ele tem isolamento acústico por tudo. Tudo para trazer o melhor conforto para quem está andando. E é surreal. Cada vez que o motor a combustão liga, praticamente tu não percebe. Mesmo estando do lado de fora do carro. É um carro premium, é um carro que entrega. Agora, se nós estamos falando de carro premium que entrega, isso daqui eu acho que é um ponto que a Lexus poderia ter feito melhor. Poderia e deveria ter feito melhor. A abertura da porta é boa. Fechamento da porta, às vezes é bom. Mas nem sempre. Olha aqui. Diferente de marcas como Audi, Mercedes e até mesmo BMW. Quando eu não fecho totalmente, não fechei. Ele não tem aquele sistema que puxa a porta para o lugar. Não tem, ela fica parada assim. Várias vezes eu fui fechar essas portas e ó, ela não fechou. Agora fechou, mas antes não tinha fechado. Eu esperava encontrar isso em um carro de mais de 600 mil reais. Você não esperava? Vamos falar de algo que eu considero muito importante e que muitas vezes passa desapercebido para a maioria dos usuários. Suspensões. Independente na traseira, ela conta com os amortecedores eletrônicos que se ajustam de acordo com a necessidade ou com os quatro modos de condução que tu pode programar lá no painel. Muito bom, muito interessante. Isso em conjunto com as rodas de 21 polegadas torna todo o carro mais interessante. Agora, na dianteira, apesar da suspensão traseira ser independente, na dianteira também é. Mas é aquela suspensão um pouco mais simples. É uma McPherson. O que é isso, Felipe? Simples. É aquela que tem uma barra embaixo, uma balança lá embaixo e aqui em cima ela prende direto no amortecedor. É ruim? Não, definitivamente não. Só queria mostrar esse detalhe porque tem alguns carros que tem a suspensão dianteira do tipo duplo A. Outro detalhe que eu acho muito importante mostrar é o acabamento das caixas de roda. Não é aquele material comum, não é um plásticozão. Às vezes nem plástico tem, né? Esse aqui tem aquele material fonoabsorvente. De novo, tudo para melhorar a experiência do usuário. Muito bom, mas muito bom mesmo. Claro que tem freadisco na dianteira, freadisco na traseira, nem esperava que eu não tivesse. Controle de estabilidade, controle de tração e tudo mais. Teto solar também tem. Teto solar panorâmico que inclusive abre. E esse tem sim um vidro com tratamento térmico para não queimar o coco de quem está ocupando o espaço aqui dentro do carro. O que mais? Alguma coisa que nós esquecemos, Gustavo? Acho que não. Desempenho dele 0 a 100. Desempenho 0 a 100 em 6,2 segundos. E velocidade máxima limitada eletronicamente em 200 km por hora. Está mais do que bom, né? É mais do que suficiente. Eu inclusive já pude pilotar esse carro lá em Interlagos. E claro, numa pista de corridas, eu diria que não é exatamente o melhor lugar para ele. Mas ele não decepciona. Ele dá uma emoçãozinha legal. Agora, se você quer emoção de verdade, e eu acho que esse é o ponto que a Lexus se destaca, é quando você entra aqui dentro. Eu preciso te mostrar isso ao vivo. Não adianta eu te falar. Vem comigo. E aí, Gustavo? É ou não é diferenciado esse carro? Cara, eu estou ouvindo um barulhinho aqui. Eu achei que estava aberto a janela, mas não é o vento do banco saindo. A verdade é que esse carro aqui, ele tem muita tecnologia legal. Cara, é muito legal, cara. Olha isso aqui. Eu adoro isso aqui, cara. Eu já tive isso no meu Fusion e depois nunca mais tive nenhum carro, cara. É sensacional isso aqui. O que o Gustavo está falando é o seguinte, ó. Ele tem aquecimento e ventilação nos bancos dianteiros, nos dois dianteiros. E o melhor, lá nos traseiros também. Também tem, cara. O carro é muito completo. Isso aqui, ó. Eu estava andando com esse carro aqui, com essa tela aqui, que tem quantos polegados? 14 polegados. E aí eu peguei um comando que tinha 10 polegados, parece pequeno. É. A minha filha perguntou o seguinte, pai, o que está passando a TV ali? A TV para ela. Pior é que parece uma TV de tão grande mesmo. E o que eu acho mais legal, né? Este ambiente que a Lexus criou para praticamente todos os carros atualmente, ele tem um formato que é todo voltado para o motorista. Então a tela está relativamente inclinada. Aqui, assim, todos os comandos estão na mão. Tudo muito ergonômico. Até que assim, ó. As saídas de ar também fazem um contorno para que... A sensação que o motorista tem dentro do carro é de que ele esteja montando um cavalo. Ou seja, é aquela sensação de pureza no veículo, né? Um carro envolvente. Um carro que realmente é bom de dirigir. E isso eu posso dizer para vocês, é muito, mas muito, muito, muito bom. Eu já tive vários Toyotas, tá? E posso também afirmar que a RAV4 que eu tinha, que era 2018, que não é a geração atual, ela era boa. Mas este daqui, que é baseado também na RAV4, é absurdamente melhor em todos os pontos. A gente vê pelo material, né? O toque do material, os encaixes. Olha o que é esse material aqui, cara. Olha isso aqui também, onde é o alto-falante da Mark Lebson. Aí tem um alto-falante, tem mais três lá em cima do painel, ó. Tem mais aqui embaixo. Tem um aqui, tem outro ali, tem outro lá, tem outro lá embaixo. Tem alto-falante por tudo. Vinte alto-falantes. O que é que é alto-falante também? Isso é microfone. Ah, microfone. Ah, dos dois lados. Isso é microfone para ouvir os nossos comandos de voz. Cara, mas olha o que é o... Como é que abre a porta aqui? Empurra esse botãozinho aqui. Isso. É a abertura elétrica. Tá, e se tu ficar sem bateria, como é que faz? Aí puxa aqui. Aí é mecânico. Isso, aí, ó. Aí é mecânico. E o que é legal dessa porta, né? Antes vocês viram, enquanto eu estava mostrando o sistema de câmeras, né? E aquele sistema de detecção de objetos. Quando passa um carro, aqui do lado, carro, bicicleta, moto e tal, para evitar um acidente, para evitar que eu abra a porta sem querer, o que já aconteceu com muitas pessoas, inclusive já aconteceu comigo. Eu estava passando de bicicleta e um cara abriu a porta e eu quebrei a clavícula com a ponta da porta do carro. Para evitar esse tipo de acidente, ela detecta que está vindo um carro, uma moto, bicicleta e ela tranca a porta. Ela não deixa tu abrir enquanto o carro está passando. Depois que o carro passou, é que ela destranca. E eu já pude passar por essa experiência dentro deste carro aqui. Muito, muito, muito bom esse sistema. Sim, tem outras marcas que também tem, mas eu preciso ressaltar, porque não são todas. Cara, olha aqui, aqui não é plástico, ó. Olha isso aqui. É animal, né? Olha isso aqui. Quantos airbags tem, Gustavo? 25. Cara, são 10 airbags. 10 airbags. Além dos... Agora eu vou até usar uma expressão que parece piada, né? Dos seis tradicionais, porque o tradicional são dois, né? Agora são seis tradicionais que todo mundo tem. Os dois frontais, laterais, de banco e mais cortina. Além disso, ele tem mais dois laterais lá atrás, mais um de joelho para o motorista e mais um no assento. Gente, airbag por tudo. Por tudo. Airbag por tudo. Falei, esse carro ficou muito preocupado em segurança. Outro ponto importante, eu não falei isso. Os paralamas são de alumínio, para dar mais leveza e tudo mais. Mas a coluna B, essa daqui, ó, que é uma das colunas mais importantes no caso de um impacto lateral, ela é feita com um processo de estampagem completamente diferente do normal. Normalmente a estampagem é a frio, com aços de ultra resistência, alguns carros, sim. Esse daqui é uma estampagem à frente. Tu consegue uma chapa mais leve e muita resistência. Por isso esse carro tem nota 5 no Euro NCAP. Se lá atrás os bancos são elétricos, aqui na frente, óbvio que os dois também são elétricos. São. E com 15 mil regulagens também, como tu gostou de dizer. É, um monte de regulagem. Ele tem regulagem do encosto, ele tem regulagem da altura, profundidade e tal. E tem regulagem aqui, ó. Aqui, ó. O assento aqui, ó. Essa pontinha aqui também, ó. Se tu quiser, que o banco vai mais pra frente, não é lá do lado, Gustavo. Como é que é, Adair? É um botãozinho que tem a mais aqui em cima. Enquanto tu procura aí, eu vou mostrar pra eles aqui, ó. Deste lado. Tá aqui, ó. Tá aqui os botões. Esse é o botãozinho. Olha ali, olha o que ele faz. Viu só? É legal, né? Mas o mais legal de tudo isso é que, no meu ponto de vista, não adianta ter banco elétrico se não tem memória. E esse aqui tem três memórias pro lado do motorista. Três memórias. E pro lado do passageiro tem... Mais três. Mais três memórias. Cara, isso é surreal. Eu acho muito, muito, muito legal. E mais do que isso aí, no volante também é elétrico. O volante tem ajuste elétrico, olha a profundidade, a altura e vamos lá. Vamos desligar. Filma aqui. Vamos ver se consegue aparecer. Quando eu desligo o carro. É. Desliguei o carro. O banco recua, o volante levanta, tudo pra facilitar o acesso do motorista. Tanto pra sair quanto pra entrar. Muito. É coisa de carro-prima, né? A gente esperava isso. Bom, vamos lá. Um ponto que é diferente. Não é ruim, tá? Mas é diferente em relação à maioria dos carros atualmente. O botão de ligar, ele, é aqui em cima. É um tanto quanto esquisito em relação ao... Quantas vezes eu procurei ele, Felipe? É. Todo mundo procura ele por aqui, por aqui e tal. Ele é lá em cima. Uma questão de costume. Eu achei bem prático até porque tu enxerga ele. Só tem que te lembrar que ele é lá em cima nos primeiros momentos. E embora ele tenha esse multimídia grandão com todo o touch e tal, ele também tem teclas físicas. O que é bom, ó. Muitas teclas físicas. Tem temperatura que é bom, ó. Cara, eu vou até dizer mais. Sim, a regulagem de temperatura, ela é física, individual, né? Claro, porque ele é, na verdade, três zonas. Tem regulagem de temperatura individual para o motorista e passageiro. E mais uma regulagem de temperatura para o banco lá atrás. Só tem uma pegadinha, tá? Que eu vou te mostrar quando a gente for lá atrás. E o que eu achei legal também. Apesar de não ser físico, apesar de ser touch, a regulagem do ar, ela nunca sai daqui. Então, se eu, por exemplo, começar a mexer nas configurações do carro, do telefone, da música, do GPS, sempre está a parte de controle do ar-condicionado aqui. Então, eu não preciso ficar procurando menus, teclas malucas para encontrar isso que eu quero fazer agora, que é reduzir o ar para não fazer barulho enquanto a gente grava. Isso eu senti muita falta no Raval, por exemplo. No Raval, quando entra o Android Auto, por exemplo, some tudo da tela. Não consegue alcançar nada. Esse é um ponto que me incomoda em vários carros, vários carros mesmo. Bom, aqui, uma teclinha, ó, para ver a posição que está o carro. Uma coisa que é curiosa, neste caso aqui ele está mostrando preto, né? Mas ele tem um sistema que a Peugeot até usa também. Quando o carro se movimenta, ele começa a gravar toda a parte que está aqui embaixo. E aí, quando eu boto no carro sem essa visão aqui, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui nele. Não, aqui não vai dar. Bom, mas quando eu boto na... Deixa eu mostrar isso para eles, pô. Olha só, quando eu engato a Ré, o carro vai desaparecer aqui neste cantinho, ó. Ele fica transparente e note que ele vai gravando tudo que tem aqui por baixo e vai mostrando, ó. Então, eu consigo enxergar o que tem embaixo do carro, os objetos que estão ali. Diferente, né? Não tem uma câmera embaixo do carro. Não tem uma câmera embaixo do carro. É um sistema inteligente que eles criaram, né? Ele tem aqui duas portas USB aqui do tipo C. Carregamento do tipo C. Aqui tem mais uma do tipo C e aqui a porta de comunicação do multimídia. Também tem um carregador por indução aqui e uma tampinha para esconder todas as coisinhas, caso tu não queira mostrar. Um detalhezinho de plástico, mas que imita a textura de madeira. E um porta-trecos emborrachado, que dá para colocar o celular aqui, viu? Coloca, eu coloquei várias vezes durante a viagem, foi tranquilo. Uma coisa que tu não conhece. Espera aí, antes de mostrar isso. Mostrar a chave. Chave presencial, bonitinha. Elegante. Mas, Gustavo, me diz, para que serve esse botão aqui? Ó, tem um botão aqui. Puxa. Não estou nem vendo. Então, olha. Para tirar isso que faz? Não. Não? E isso é mais curioso de tudo. Olha só que legal. Esse é um porta-garrafa, certo? Uhum. E é um porta-garrafas grande. Tanto que se eu botar uma garrafa pequenininha aqui, já fica sobrando espaço. Até segura, né? Até segura. Nesse de trás, segura melhor. Mas olha só que curioso. Se eu quiser colocar uma garrafa maior, ele afunda. Ah, boa. Aí, se eu quiser, ó. Se eu quiser que ele volte para o tamanho normal. E ainda volta suave, né? E ainda volta suave. Cara, tudo neste carro é pensado no conforto, no luxo. Até este porta-trecos aqui do lado, ó. Até este porta-trecos aqui, olha só. Ele tem a descida com amortecimento. Você já viu isso em que carro, Gustavo? Nunca vi. É. E aqui tem muito botão aqui, Felipe. Tem. Tem o botão do auto-hold, tem o botão do freio de estacionamento, tem o botão de modo de chuva, acho que é. Sei lá o que é isso aqui. Controle de estabilidade. Este aqui é o modo que tu bota no modo híbrido ou modo 100% elétrico, quando a bateria está cheia. E aqui o modo automático, né? Onde ele faz essa comutação sozinha. Importante dizer, tá? Ele tem quatro modos de condução, mas tu não consegue acessar por ali. Tem que ser através do multimídia. Esse é um ponto que, sei lá, eu achei que podia ser melhor. Tinha que ter no volante alguma coisa, né? É, exato, ó. Tu tem que selecionar aqui no multimídia, entre o modo normal, esporte, eco ou customizado, onde tu pode fazer algumas alterações. Suspensão, ó. Suspensão fica normal ou esportiva. Por quê? Por causa dos amortecedores eletrônicos que eu mostrei pra vocês lá. Enfim, meus amigos, enfim. É um carro cheio de configurações, inclusive. Olha só que legal isso aqui. Dá pra controlar o assento por aqui. Dá pra ver o fluxo. Aqui, ó. O consumo de energia. Histórico. Dá pra programar o carregamento, ou seja, se tu quer que carregue só durante a noite, não quer que carregue durante o dia, por exemplo, tu deixa ligado o carro. Fluxo de energia, que é um negocinho que a gente adora olhar, pra ver da onde tá vindo a energia, né? Do carro. Tração em todas as rodas. Aqui também, pra ver qual das rodas está tracionando no momento. Enfim, dá pra brincar. Dá pra brincar. Tem muita diversão ali, muita diversão mesmo. E o painel também parece ser bem completo, né? Do lado esquerdo do painel ali, a parte de bateria. Do lado direito, o tanque de combustível. É, o painel é um pouco mais simples, né? O painel é um pouco mais simples. Aqui deste lado, indicador de bateria. Tá lá só um tracinho, porque eu já usei tudo isso. Vocês vão ver, quando eu mostrar o test drive. E aqui deste lado, o marcador de combustível. Aqui neste cantinho, ó. Indicadores que vocês mais precisam saber. EV é o quanto ele roda só na bateria. Como tá zerada, tá abaixo do nível verde ali, ele vai rodar só no modo híbrido, né? Ele vai usar um pouco o motor a combustão e aquele restante da bateria pra ajudar. E aqui, o HV é o quanto ele vai usar, ou o quanto ele tem de alcance ainda, no modo combustão, com gasolina. O painel aqui também tem umas configurações esquisitas. Ele tem algumas configurações aqui através do multimídia, ó. Eu posso mudar, por exemplo, o tipo do medidor. Então, esse é o tipo 1. Eu posso botar o de velocidade. E eu posso botar sem nada. Esse aqui é o que mais combina com a proposta do veículo, que é ser super eficiente. Contagiros? Contagiros do motor. Esse eu não tinha visto ainda, Gustavo. Essa é a primeira vez que eu vejo, ó. Ou o sistema de carregamento e tudo mais. Aqui também tem as informações ali embaixo, ó. que aparecem do carro. Tem algumas informações interessantes. Mas eu vou ser bem sincero. O que mais impressiona não é este painel. O que mais impressiona é o Head-Up Display. Aquele carinha que tá lá no para-brisa, ó. Olha por que, meus amigos. Quando eu toco aqui nos botões, ó. Toquei nos botões do volante, tá? Ele já entende que eu estou tocando e ele já começa a alternar as funções ali. Então, é tudo muito fácil. Tu consegue enxergar sem ter que desviar a tensão da estrada. O que te traz muito mais segurança. É um display grande, é um display que tem um bom brilho e o melhor colorido. Então, tem algumas funções que, pra te ajudar na visualização, também alternam cores ali. E tu pode mudar a posição também. Tu quer botar mais pra cima, mais pra baixo, mais pra um lado, mais pro outro. Também consegue configurar a posição dele no painel. Claro, dentro de um range específico. Olha, eu já vi muito rapid display, mas esse aí, tão completo assim, nunca tinha visto. Muito legal, muito legal mesmo. Funcional, né? Não é só questão completa. Funcional. Ó, vamos mostrar a camerazinha? Vai lá. Tá ali a câmera que eu falei pra vocês. Aqui está na câmera traseira, aqui está no refletivo normal. E ele também tem a função anti-ofuscante. Por acaso, tu não gosta de usar este recurso, como é o meu caso. Eu não gosto muito desse recurso, não. É, eu também não... Acho que ele pode ser... Olha só, tem um monte de configuração. Sim, aqui tem as configurações na câmera. Eu acho que ele pode ser útil, mas no dia a dia eu usar o normal, vamos dizer assim. É, eu prefiro também. Eu prefiro também. O teto grandão também. Abre aqui. Esse dá like no Instagram? Esse dá like no Instagram. Tá bom, já viram, né? Então, fecha o nome. Pronto. Tudo luz touch aqui. Olha aí, um monte de luz. Tudo LED, tudo touch. Tá aí o espelhinho ali de cortesia, Gustavo. Ah, vamos ver. Opa, tem também. Tem, com luzinha. Aí tu vai poder... Arrumar... A maquiagem. A maquiagem. Tá bom. Mais algum detalhe aqui, importante, pra você saber? O que que tem aqui? Como é que abre isso aqui? Ah, isso aqui é legal. Olha, pra cá. Esse é aquele sisteminha que é... E abre pra cá? Abre dos dois lados. Bem legal. O detalhe, ó. O acabamento sempre espetacular em todos os cantinhos desse carro. Olha, olha... Não, mostra o porta-luz. Eu vou mostrar, só que eu queria fechar pra mostrar que ele abre... Sim, ele abre devagar. É óbvio, né? Até aquela tampinha lá, abre devagarinho. E todo revestido também. Sim, cara. Detalhes... Detalhes desse carro são muito importantes, se vocês olharem. Porque o refinamento dele está nos detalhes. Não é algo que te chama muita atenção. Tipo, ah, porque esse carro tem superpotência. Não. É feito pro usuário. É feito a longo prazo, pra pessoa que comprar, gostar dele. Apesar de algumas coisas que eu já mostrei pra vocês que eu não gostei tanto assim. E também vou mostrar aqui atrás que tem mais um ponto ali que eu acho que eles erraram. Antes de a gente ir lá pra trás, só um detalhezinho legal. Ele tem também luzes de LED. São 14 cores que se iluminam aqui atrás do painel. que são selecionáveis baseados no teu humor, digamos assim. Ah, o teu vai estar sempre vermelho, então? Não, cara. Não. Mas 98% do tempo, talvez. E o teu vai estar o quê? Preto? O meu nem aparece. Mas vamos dar uma olhada no espaço lá atrás? Olha que bonitinho que é aqui. Olha os carpetes aqui todos. Muito bem feito, né? E aí, Gustavo? Bacana aqui. Bacana. Bacana. Olha aqui a redinha. Detalhes. Detalhes. Como eu falei, tudo são detalhes. Acabamento da porta igual lá na frente. Sem tirar nem pôr, né? Sem tirar nem pôr, né? Olha só. Se por um acaso o motorista quiser regular o banco do passageiro, ou o passageiro que está aqui atrás, porque esse aqui é um carro executivo, né? Então vai que o cara esteja andando com o motorista, seja um grande empresário, e queira botar o banco mais para frente ou mais para trás. Está ali, ó. Acesso na lateral. Não precisa ficar te torcendo todo. Está tudo por aqui. Mas, eu vou te dizer, normalmente tu nem vai precisar disso, porque eu com o meu 1,81m, estou com um dedo mais ou menos do banco. Tem uma proteção plástica interessante aqui, para quem tem filhos, que não vai deixar as pernas, joelhos ou qualquer coisa incomodar o motorista e mesmo o passageiro. Mas eu falei que ele tinha um defeitinho, né? Pois é. Uma pegadinha. Não, eu considero um defeito. O defeito está aqui. Três zonas de ar-condicionado. Só que, aqui atrás só tem regulagem de temperatura. Então, se por exemplo, eu quero botar mais ar gelado para minhas filhas, que estão sentadas aqui. Não consegue. Não consigo. Só consigo regular a temperatura. A velocidade do vento está de acordo com a velocidade do vento lá da frente. Selecionou lá, vai vir o proporcional aqui para trás. Porém, ele tem aqueles mesmos recursos que eu disse lá do banco dianteiro. Os dois laterais têm também aquecimento e ventilação aqui atrás. E mais duas portas USB para carregar o celular. Outro ponto que eu não achei tão legal, antes que eu gostava de mostrar lá. Meu P45 até tem um bom espaço aqui, tá? Só que quando eu venho para baixo do banco, o espaço embaixo do banco é bem pequeno. Por quê? Por causa da bateria que está colocada embaixo da soalha. Coço de braço. Porta objetos. Porta copos. Muito legal. Luzinhas aqui atrás. Luzinhas. Touch. Touch. Tudo touch. Beleza. Bacana, né? Vamos andar? Vamos. Tu viu onde tem o outro volante? Aqui atrás da minha orelha. Lá atrás da tua orelha. Cara, se vocês tiverem a oportunidade de testar o som desse carro, testem. Só não coloca no volume máximo, tu vai ficar surdo. Vamos lá, meus amigos. Vamos andar no carro, vamos dirigir. E o Gustavinho vai sair dirigindo hoje? Primeira vez que eu vou andar nele. Primeira vez que tu vai andar nele. Pois é, eu já andei, andei bastante. Inclusive, será que a gente coloca antes aqui a viagem? Vamos lá, né? Deixa eles verem algumas coisas da viagem aqui. Até porque eles cansaram de ver a nossa cara. Vamos ver a cara da minha esposa e das minhas filhas, que são um pouco mais bonitas que a minha e a tua. Bem melhor, bem melhor. E vamos lá, né? Um teste não é completo se eu não botar para aprovação as pessoas que mais mandam nesta casa. Tá pronta pra viajar? Bora lá. Bom, meus amigos, eu coloquei... Melhor, eu usei a bateria dele o máximo que deu aqui dentro da cidade, ó. Então, se vocês analisarem, eu estou só com 7 km no EV e depois 889 no motor a combustão, né? O tanque está cheio, porém a bateria tem bem pouquinho ali. O que acontece? Eu andei já 52 km só no modo elétrico, tá? E ainda tem 7 km de autonomia, segundo o que está marcando no painel. Pois eu agora quero ver, porque a nossa mente é programada, então eu quero ver na serra como é que vai ser o comportamento desse carro. Afinal de contas, eu já fiz esse trajeto com um carro concorrente dele, ou melhor, que tem a mesma tecnologia de híbrido plug-in, e o resultado não foi muito legal. Subindo a serra, eu fiquei com pouca força quando acabou a bateria principal do carro. Vamos ver como é que este aqui vai se comportar. Vamos ver se o sistema de gestão de bateria do Lexus é bom. E olha só, estou saindo de Porto Alegre, peguei a estrada agora, e ainda tem 1 km de bateria, porém eu já rodei 10 km em relação que tinha aquele dia, aquela hora. Ali marcava que tinha 7, né? Mas é, já rodou mais. Interessante. Super estimado o alcance só no modo elétrico. Mas daqui a pouco entra o combustão, e aí nós vamos ver se o bicho vai pegar ou não. Acabou de acabar, entrou o motor a combustão e a transição foi simplesmente perfeita. Então eu notei diferença nenhuma. Nem mesmo acelerando. É claro que a bateria não está totalmente zerada. No próprio painel está mostrando ali que ainda tem o resquício, né? Ou seja, agora ele começa a trabalhar como um híbrido full. Como a RAV4, antiga, né? A nova Jeep Lugin. Como o Corolla Cross. Enfim, ele usa um pouco da bateria para ajudar na condução, mas ele usa o motor a combustão junto. Então, até então eu estava usando só o modo elétrico. Agora não. Agora os dois ao mesmo tempo. O que acontece? Aquele carro, que é o Raval, que eu falei no início do vídeo, que eu fiquei sem bateria e ele perdeu potência, ele também faz essa gestão. Só que quando você está subindo a serra, você tem uma situação muito crítica, que ele exige muita força do motor. Então, o Raval, como só tem duas marchas, ele acabou utilizando muito mais a bateria. E quando precisou, não tinha mais. Quero ver como é que esse aqui vai se comportar. Agora uma coisa muito interessante. O Head-Up Display ali, ó. Vocês puderam ver. Ele vai mostrando todas as informações, inclusive quando aquele carro entrou na minha frente. Ele mostrou o carro vindo por aqui e acessando a minha entrada. Depois ele começou a controlar tudo ali. Eu acho bem interessante esse negócio aqui. Quando você toca no botão aqui, ele já começa a aparecer todas as funções. Mas ele está bastante. A gente não precisa ficar olhando para baixo aqui para o painel para ver o que estava acontecendo. E olha só que interessante o sistema de gestão de bateria dele. Aqui, ó. Agora, neste momento, está o motor empurrando o carro e a bateria recebendo energia, né? Quando eu tiro o pé do acelerador, os dois motores estão gerando energia para a bateria. E se eu acelero de novo, ele vai um pouco só na bateria e depois entrou o motor a combustão junto. Bom, agora é que o bicho pega. Acabamos de passar, não dá para ver lá atrás, mas acabamos de passar o pedágio. Depois do pedágio, são sete quilômetros de subida. Ou seja, o carro força mais do que o normal. Estamos aqui com dois tracinhos de bateria só no modo híbrido e, por enquanto, com potência. Mas vamos ver daqui a pouquinho. Bom, eu gostaria de dar o meu relato aqui, mas eu vou passar para outra pessoa. Gabi, conta aí o que tu falou agora para mim. Eu falei que com esse carro eu não sinto insegurança nas curvas, porque parece que ele não vira junto. Ele fica mais preso no chão. A sensação que eu tenho é. Pessoal, aqui é o lugarzinho que eu testo todos eles e, normalmente, ela reclama. Gostou da estabilidade? Gostei. Viu? Tu sabia que marca a Lexus era da Toyota? Não sabia. Não tem nenhum símbolo da Toyota, né? É? Sim, porque é Lexus. Mas isso já te deu mais confiança, não deu? Com certeza, com certeza. E olha ali, ó. Eu estou consumindo os dois, né? O motor e também a bateria. Ele está só num tracinho aqui. Não acabou ainda. Vamos ver. Vamos ver se acaba. Aí é rápido esse negócio. Jesus do céu. Olha só que loucura, ó. Sistema de gestão de bateria. Agora vai regenerar que eu tirei o pé. Mas, quando eu acelero, tem momentos em que fica funcionando só no motor da frente, às vezes só no motor de trás. Às vezes não fica nenhum. Não, nenhum não, né? O motor com combustão sempre funcionando. Mas é muito louco isso. Meus amigos, vou dizer uma coisa. Incrível o trabalho de gestão energética deste carro. Subimos os sete quilômetros e, adivinha? Não sei se é sete quilômetros, né? Mas, a subida que normalmente eu fico sem bateria. Porque eu já fiquei sem bateria. Tá lá. Com bateria. E ele vem aqui se alternando de acordo com a necessidade. Não deixou faltar bateria em momento algum. Não ficou sem força em momento algum. Claro que o câmbio CVT ajuda. Não tenho dúvida disso. Mas, a calibração do sistema elétrico deste carro é muito boa. Nota mil, como sempre. E, meus amigos, agora no dia seguinte vamos voltar a Porto Alegre. Descida de gramado para lá. Vai regenerar a bateria. Então, vamos ver como está agora. Estamos com dois tracinhos ali. 241 quilômetros. O tanque continua cheio. Apesar de ter alcance de 770 quilômetros no combustão. Tudo certo até então? E, conta para nós aí. O que tem um estupício a mais aqui? É, tem uma hóspede a mais hoje. É, hoje vai ter uma carona aqui. Aí vai ser mais uma opinião para falar sobre o Lexus. Será que vai gostar? Mais uma opinião sincera. É isso aí. E eu dirigi ele um pouquinho, né? Tu dirigiu? Uhum. Tu vai contar isso? Como é que foi a tua experiência? Maravilhosa. Tu gostou? Adorei. Principalmente porque aparece a velocidade ali no... Ah, é legal, né? É muito legal. Legal, né? Fácil de dirigir ou complicado? Super fácil. Tá aí, ó. Pode ser teu próximo carro. Pode, né? É, pode. Boa ideia. Ferrou. E olha só, agora descemos a maior descida que tem literalmente, né? Até o pedágio aqui de gramado e o carro rodou, tava com 241, né? Então rodou 18 quilômetros e já regenerou 11 quilômetros aqui no modo elétrico, ó. Já tem bateria pra andar 11 quilômetros só usando a energia que a gente ganhou vindo pra cá. Isso eu acho que é a parte mais legal do híbrido, principalmente esses híbridos plug-ins, porque quando tu vai fazer uma viagem longa, tu consegue andar só na gasolina sem problema nenhum. Quando tu quer aproveitar essa energia que seria desperdiçada no carro combustão, tu consegue. Tu armazena ela na bateria e depois eu vou poder usar. E isso significa um custo menor de consumo de gasolina, né? Que eu iria gastar. Mas enfim, vamos continuar a nossa viagem aqui, porque tem bastante chão pela frente. Bom, agora sim, agora acabou a descida. Estamos no plano, né? Pegamos todo o morro possível aqui. E ainda tem um quilômetro aqui na bateria. Mas vocês podem ver que já rodamos 279 quilômetros desde que a gente saiu, ó. Quer dizer, 241 semel de gramado. Então, gastamos muito pouco, muito pouca energia e principalmente muito pouco combustível. Porque de combustível, apenas 6 quilômetros estimados. É bom. Bom, vamos lá. Mas nem tudo é perfeito, né? E tem uma coisa que me incomodou. Apesar desse vidro ter a proteção ultravioleta, eu sofri. O sol tá forte. E eu cheguei em casa com o braço um pouco mais queimado que o outro. Tipo assim, meio caminhoneiro, sabe? Aquele lado esquerdo aqui meio queimadinho. E aí até vou pedir uma ajuda aqui pra especialista. Pra quem não sabe, minha esposa fabrica protetor solar. Então explica pra eles aqui por que aconteceu isso, Gabi. Provavelmente porque o vidro não tem a proteção contra infravermelho, que são os raios queimadinho. Infravermelho. Ele tem proteção contra ultravioleta. Ultravioleta, ou seja, não vai te causar câncer, é isso? Isso. Protege da radiação ultravioleta, que é a responsável pelo câncer de pele. Mas... O calor. O calor aquele... O calor é principalmente emitido pela radiação infravermelha. Agora, o vidro dianteiro, esse aqui tem sim os dois. Infravermelho e ultravioleta. Podia ter nos laterais, né? Mas é fácil de colocar. É só colocar a película cerâmica aqui e tá tudo resolvido. No geral, aqui no mais, estão gostando da viagem? Boa? Muito. Tá muito confortável. Leila, o que que tu achou? Aqui tá top. Maravilhoso. E a Ju? A Ju tá desmaiada ali. Então tá bom. Pronto, meus amigos. Chegamos. Chegamos em casa. Eu quero saber agora, é das minhas caroneiras aqui, o que vocês acharam? Qual foi a impressão de vocês? Super confortável. Maravilhoso de andar. Maravilhoso. Não tem que desmaiar. Muito bom. Gostou? A minha experiência. Sabe o que eu mais gostei? Além de tudo isso, super econômico. Olha lá, ó. Fez. Não dá pra ver direito aqui. Dezessete ponto quatro quilômetros por litro neste trajeto. Ah, Felipe, tu pegou serra e tal. Pois é, eu peguei serra subindo. Claro que eu não fui rápido, né? A descida, todo santo ajuda. Mas mesmo assim, pelo porte do veículo, achei muito bom. Muito bom mesmo. Agora, vamos lá ver o que que o Gustavo vai dizer desse carro? Pois bem, voltamos. Agora sim, Gustavinho. Dirija, por favor. E aqui tem uma pegadinha, né? Porque se o cara só puxar pra trás aqui, não entra, né? Não, esse é um ponto interessante, né? Tem que deslocar pro lado e puxar pra trás ou pra frente. Bora. O bom que, às vezes, muita gente fica preocupada assim, ah, mas tá no modo elétrico, tá no modo combustão, como é que tá? Cara, deixa no automático aqui, deixa que ele se vira. Deixa que ele faça o melhor, o modo mais eficiente possível. Tá, mas então pra que que tem o modo elétrico 100% simples? Simples, porque se tu vai rodar menos de 60km por dia e tu tem como carregar em casa, então é melhor que tu bote pra carregar durante a noite e aí tu prioriza o modo elétrico o tempo todo. E como ele pode chegar a mais de 100km por hora só no modo elétrico, então tá tudo certo, tu vai poder andar tranquilaço, tranquilaço, só com essa carga da bateria. Esse, eu acho que é a grande vantagem do carro que tem essa tecnologia aí da plugin, né? E a grande vantagem desse carro é a suspensão, olha isso aqui, o conforto da suspensão. A gente tá passando por um monte de buraco, cara, eu tava dando de Commander antes, tá? Isso aqui é muito macio. Vamos lá, eu gosto da Commander, eu acho que a Commander tem um acerto de suspensão maravilhoso. Quando o Gustavo saiu desse carro e pegou a Commander, ele disse assim, cara, é muito ruim perto desse carro, aí tu entende o nível de refinamento dele, né? É, como assim, o Commander é mais esportivo o acerto de suspensão, esse aqui é um acerto mais confortável. Eu vou te dizer, o da Commander é confortável também, eu tinha uma, eu achei que é confortável. E esse aqui passa pelos buracos, pelos dois, tu nem sente, parece que tá voando. É, nós estamos no modo normal, né? No Sport ele fica um pouquinho mais firme. Como ele tem muita regulagem de banco, de volante e tudo mais, a posição a gente acha muito fácil, né? A posição pra dirigir. E fora que tem toda aquela questão do carro ter sido desenvolvido para o motorista, né? Apesar de ser um carro executivo que também prioriza muito o conforto de quem vai atrás. Olha, como tem o motor elétrico que dá uma empurrada forte, hein? Mesmo com um tracinho de bateria. Animal, né? Animal. Porque foi aquilo que tu falou ali no vídeo, né, Felipe? Ah, o motor não tem tanto torque, o motor a combustão não tem tanto torque, nem torque de baixa. Mas como tem o motor elétrico, o motor elétrico que empurra, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o motor elétrico, ó. Olha aqui. Isso aqui é o motor elétrico. Cara, que loucura, né? Que loucura, cara. É, a grande vantagem realmente do pulo linha é poder rodar o dia todo só no modo elétrico. Até o alcance máximo deles. Isso, claro. Tem gente que roda às vezes 20, 30, que lá no prato. É, eu. No meu caso, um carro desse caia muito bem. Só não caia no banco. A aprovação do banco lá não tá muito legal. Ah, ele tem a mesma capacidade de bateria de um Song Plus e de um Havalp Heavy 19, né? Mais ou menos, 18, 19 kW de bateria. Com a diferença de ser um carro muito mais luxuoso, claro. Muito mais caro. Sim. É um alcance aí parecido com o Volvo XC60, XC90 também? Isso, isso. O Volvo tá na faixa aí dos 70 km, mais ou menos. Isso aí. Faz isso, tá? Faz isso. Eu vou te dizer assim, em relação aos chineses, o acerto desta parte mecânica, do híbrido dele, é tão bom quanto o Volvo. E por que eu digo tão bom quanto o Volvo? Porque a Volvo tem um acerto maravilhoso de eficiência energética para o carro. Esse aqui também tem, também tem. Então, os chineses, eles priorizam mais a eficiência e não tem tanto desempenho e tal. É uma pegada diferente. Fora que suspensão desse carro, mano, que o Gustavo falou, no chinês não é. Agora, aqui tem um negócio que tu me falou, fora do vídeo, que tu baixa o tempo todo com a mão aqui no volante, né? Eu fiz isso agora também aqui. Lembra aquela funçãozinha que eu mostrei ali, que no Redoubt Display ele aparece quando tu toca nos botõezinhos? Pois é. Eu tenho a mania de dirigir com as mãos um pouco mais voltadas para dentro do volante e aí o tempo todo aparece lá no Redoubt Display o botãozinho que eu estou com a mão em cima. É, eu fiz quando eu fiz a curva agora aqui, eu botei sem querer também. Questão de costume, né? Questão de costume. E aí, Vilipe, dá para recomendar um carro desse? Dá, dá para recomendar com certeza. É um carro que eu gostei demais. Me agradou muito, me agradou, agradou muito a minha família também. Agora, vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que até nem falei antes das dimensões lá fora, né? Mas é um carro que tem 1,92m de largura. É um carro que é grande demais para mim a necessidade hoje. O NX é uma opção que casa mais com aquilo que eu preciso. Bom, Vilipe, mas você sempre fala que está exagerado, leva muitas coisas e tal. Tive uma Commander. Eu tive uma Commander e justamente eu percebi que passou aquela fase que eu precisava de um carro tão grande quanto a Commander. Eu já não estou mais nessa fase. Mas, quem gosta de carro grande ou para quem precisa de um carro grande, luxuoso e tem condições de pagar 610 mil reais, esse daqui é o carro que tu vai comprar e daqui 5, 6, 7, 8, talvez 10 anos, tu continue com ele sem dores de cabeça. E isso é um ponto que eu acho muito importante na Lexus. Diferente dos seus concorrentes premium, que vocês sabem quais são. Mercedes, Audi, BMW, Land Rover e talvez até mesmo o Volvo. Esse carro aqui não incomoda, não dá dor de cabeça. Não precisa fazer manutenção além do básico. E ainda tem revisões programadas na concessionária. Programadas que eu digo de preço, preço fixo. Não é aquela coisa, sei lá, tu vai numa concessionária é 5 mil, na outra é 2 mil. Não, preço fixo. Eu acho que lá nos Estados Unidos ela tem a melhor nota de pós-vendas em relação à manutenção e tudo mais. Os clientes mais satisfeitos estão na marca. Eu ia falar mais faceiros, né? Mais faceiros. Os mais faceiros, sim. Os clientes mais faceiros, coisa aqui do Sul. Coisa de gaúcho. Mas os mais satisfeitos estão na marca Lexus lá nos Estados Unidos. Então, assim, cara, só aí você já percebe o quão bom é o produto, né? É, exatamente. E aqui falta, desculpa, aqui falta um pouco mais de, de repente, da marca ser mais conhecida, da marca mostrar mais, mas também tem que ver se ela tem carro para tudo isso, né? Não, ela está crescendo, sabe? Ela está crescendo rapidamente até. Só que são volumes pequenos, ainda são volumes pequenos. Mesmo assim, eu acho que ela está bem posicionada, por exemplo, ela está posicionada para aquelas pessoas que querem um carro confortável, luxuoso, com muita tecnologia, segurança e não querem chamar tanta atenção e, principalmente, não querem visitar o mecânico com uma certa frequência. E nessas nossas voltinhas aqui a bateria já encheu um pouco. Estava com 1,3,5 e está com 2 já. Está no sistema automático, né? Está. É o que você falou antes, deixa no automático que ele faz o trabalho dele com muita competência. Agora, eu quero ver de vocês, o que vocês acharam do RX450H? Vocês teriam um desses na sua garagem? Gostaram desse carro? Eu gostei. Eu também. Apesar de que o MX ainda tocou mais o meu coração. Comenta aqui embaixo para nós, quero ouvir a tua opinião também. Valeu, galera. Valeu. Gustavinho, para de usar drogas, olha ali, ó. Drogas injetáveis ainda aqui. Mostra, mostra, mostra. Que coisa feia. Perdeu a nave. Oi, meus olhos lindos. Sacas que desse aqui, que bonito esse aqui. Que legal tu com teu namorado aí. Vamos lá buscar um alto, né? Ô, meu, que diferente esse aqui daquele outro que tu estava gravando. Mas eu gostei mais daquele outro. É? É. Mas quer mais sub? É. Vá que animal. Para quem não sabe, esse é o tu e o namorado dele. Fui, galera. Tchau. Tchau a vocês. Tu que está, quando ele vai vir, hein? Quinta. Quando ele vai vir, hein? Quinta. Hã? Quinta. Surdo. Não, problema. Meu capacete é 48. Qual é o teu, Felipe? 82. 82. Nossa, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para os teus amigos, e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos, e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.